Olha aí, os clandestinos voltaram, voltaram a atuar na barra, transporte clandestino. Tá um problema danado, as denúncias estão sendo feitas por motoristas de táxi, lotação. A nossa reportagem através do Marcos Couto, jornalista Marcos Couto, foi procurar o diretor da SMTT para que ele explique essa situação, o que a SMTT vem fazendo para evitar este abuso denunciado pelos taxistas daquele município. Põe na tela. Quem pensa em invadir o sistema de transporte do município de Barros Coqueiros, vai encontrar pela frente uma pedreira. Ou seja, equipes preparadas da SMTT. Inclusive, recentemente, um grupo de taxistas foi até a Câmara de Vereadores para agradecer o trabalho que está sendo feito por essa equipe e pedir um reforço no combate ao crime, no combate à invasão do sistema. E aqui o Gilvão Mercenas, que é o superintendente. Quer dizer que os vereadores tiveram aí um tempo para ouvir os taxistas, o apelo deles. Ou seja, o sistema está sendo invadido? Então, Marcos, a cooperativa dos taxistas de lotação procurou o Legislativo Municipal de Barros Coqueiros para enaltecer o nosso trabalho, bem como solicitar apoio para que os vereadores também dêem apoio para essa equipe. E, logo de pronto, nós procuramos intensificar essa fiscalização no combate aos clandestinos, no combate ao táxi convencional que está fazendo, às vezes, de lotação, bem como a fiscalizações contra o roubo e furto de veículos. Superintendente, e essas abordagens acontecem na cabeceira da ponte ou em todo o município? Essas abordagens acontecem na cabeceira da ponte, como vocês podem sempre visualizar. Nós temos uma grande parceria com a SMTT de Aracaju e, bem como, em toda a região do município de Barros Coqueiros. No combate ao clandestino e eles também foram até a Câmara de Vereadores solicitar mais empenho também da SMTT no tocante aos táxis convencional que está fazendo, às vezes, do táxi de lotação. Porque a nossa legislação, ela não permite que uma categoria faça o trabalho da outra. Agora, Gilvan, aqui, no município de Barros Coqueiros, a SM 100, é um canal de acesso para a área sul do estado. Ou seja, pegando o litoral, neste momento, chega, passa um táxi de outro município por dentro de Barros Coqueiros. É considerado uma invasão do sistema? É constatado isso no sistema de vocês? Depende, Marcos. Veja bem, se ele sai de um outro município com os seus usuários e passa somente por passar no trajeto do município de Barros Coqueiros, isso não configura o transporte irregular nem o clandestino. Mas ele para no posto de combustível, no açougue? Não, não. Veja bem, se ele parar no posto de combustível, abastecer, se ele parar no açougue e comprar sua carne, isso aí também não configura. O que configura o transporte irregular, o que configura a clandestinidade, é se ele, na nossa jurisdição, ele começar a pegar o passageiro ponto a ponto. Porque esses usuários não pertencem àquele município de origem, de onde ele saiu, e sim ao município de Barros Coqueiros. De maneira constante. Exatamente, exatamente. Você que encontra-se dentro da nossa jurisdição, só pegue os nossos taxistas. Nós temos 386 táxis distribuídos, de número de 115 lotação e o restante convencional. Não adianta pegar um transporte duvidoso, sem a caracterização, porque você pode sofrer grandes consequências. Gilvan Mercenas, superintendente da SMTT do município de Barros Coqueiros. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Que bronca, hein? Essa aí da SMTT, vai ter muito trabalho, porque a turma tá invadida, e com força, né? O nosso Mercenas aí tem que jogar duro.